Átila e Matheus, botando pra moeda Acesse www.paredãocds.net Simbora de sucesso novo de Átila e Matheus Essa é pra beber e tocar os corações apaixonados Um minuto sem você Tá me deixando mais triste do que já sou Um minuto sem você Tá me matando aos poucos Um minuto sem te ver Tá me deixando louco O seu cheiro em meu lençol Ainda me faz chorar Sinto falta do seu cheiro Eu começo a imaginar Nós dois sem roupa se amar Molhadinhos no chuveiro Se eu errei foi sem pensar Peço pra você voltar Eu entro em desespero Eu peço pra você voltar Se eu errei foi sem pensar Tô entrando em desespero Um minuto sem você Tá me deixando mais triste do que já sou Um minuto sem você Tá me matando aos poucos Um minuto sem te ter Tá me deixando louco Desce uma dose Que hoje eu vou beber O seu cheiro em meu lençol Ainda me faz chorar Sinto falta do seu cheiro Eu começo a imaginar Nós dois sem roupa se amar Molhadinhos no chuveiro Se eu errei foi sem pensar Peço pra você voltar Tô entrando em desespero Peço pra você voltar Se eu errei foi sem pensar Tô entrando em desespero Um minuto sem você Tá me deixando mais triste do que já sou Um minuto sem você Tá me matando aos poucos Um minuto sem te ter Tá me deixando louco Atila e Matheus Botando pra ué Simbora falar de amor Amor sem sofrimento Nunca fez ninguém pedir Simbora sim Acesse www.paretão.com.br Fiquei te esperando Na madrugada Na madrugada Na madrugada Eu quero morrer Eu quero morrer de prazer Eu quero morrer de prazer Eu quero viver E só com você Só com você Só com você Antes de morrer Essa é pra rachar o coração E na madrugada E na madrugada E na madrugada Eu quero morrer de prazer Eu quero morrer de prazer Eu quero morrer de prazer Eu quero viver E na madrugada 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 Eu quero morrer Você não sabe como eu me sinto Te vendo Acesse www.paretãocds.net Me chamam de louco Vou querer algo Vou querer algo que não era meu Viver um sonho que não aconteceu Torço que der errado aí com ele Volte correndo pros braços meus Sonho com a gente fazendo amor E no meu corpo eu sinto o seu calor Na minha boca sinto o seu gosto Acordo sozinho e você com o outro Olho no celular, não te vejo online São duas da manhã mandei umas mil mensagens Você visualizou mas não me respondeu A gente fez gostoso um amor selvagem Você ficou em mim feito uma tatuagem Dormiu na minha cama mas não amanheceu Você sabe do meu jeitinho Você sabe do meu jeitinho Te amo bem gostosinho E te quero bem Isso é Atila e Matheus falando de amor Atila e Matheus botando pra moer Você não sabe como eu me sinto Eu te vendo Te vendo com o outro Esse desejo tá me consumindo Me chamam de louco Vou querer algo que não era meu Viver um sonho que não aconteceu Torço que der errado aí com ele Volte correndo pros braços meus Sonho com a gente fazendo amor E no meu corpo eu sinto o seu calor Na minha boca sinto o seu gosto Acordo sozinho e você com o outro Olho no celular, não te vejo online São duas da manhã mandei São duas da manhã mandei umas mil mensagens Você visualizou mas não me respondeu A gente fez gostoso um amor selvagem Você ficou em mim feito uma tatuagem Dormiu na minha cama mas não amanheceu Olho no celular, não te vejo online São duas da manhã mandei umas mil mensagens Você visualizou mas não me respondeu A gente fez gostoso um amor selvagem Você ficou em mim feito uma tatuagem Dormiu na minha cama mas não amanheceu Cê sabe do meu jeitinho Te amo bem gostosinho E te quero bem Cê sabe do meu jeitinho Te amo bem gostosinho E te quero bem E se Atila e Mateus falando de amor Mota pra moer A culpa de Walter Merveiros O de RJ Atila e Mateus Botando pra moer Atila e Mateus Chama no piseiro Chama no piseiro Eu sou moleque bom mas eu sou raparigueiro E vou levando a vida assim nesse meu desmantelo A mulherada tudo doida me chamando pra dançar Eu não vou resistir vou botando pra quebrar Menina linda vai descendo até o chão Menina linda vai descendo até o chão Me chama no compasso levantando poeirão Menina louca já tá doida pra descer Eu não vou resistir vou botando pra moer E ela sobe Em cima de mim E ela desce Em cima de mim E ela sobe Em cima de mim E ela desce Em cima de mim É muito o que chama E se agir e Mateus Vergonha não tem não pai Solta o som DJ Eu sou moleque bom mas eu sou raparigueiro E vou curtindo a vida assim nesse meu desmantelo A mulherada tudo doida me chamando pra dançar Eu não vou resistir vou botando pra quebrar Menina linda vai descendo até o chão Me chama no compasso levantando poeirão Menina louca já tá doida pra descer Eu não vou resistir e vou botando pra moer E ela sobe Em cima de mim E ela desce Em cima de mim Ela sobe Em cima de mim Em cima de mim Ela desce Em cima de mim Em cima de mim Átila e Mateus Botando pra moer Essa canção é pra tocar O coração da galera apaixonada Simbora sim ó E se seu sorriso me devora Eu só sei te amar Meu corpo te quer pra toda hora Eu já não consigo viver sem você Tá tão complicado sonhar sem te ter Isso não é sonho Isso é um pesadelo Faltando seu cheiro Faltando seu cheiro Seu corpo em mim Abre as portas e me beijo toda hora Quero te encontrar Ver se não demora Quero muito esse beijo Quero te amar Eu já não consigo viver tão sozinho assim Eu quero ser marido dessa mulher Que me atrai Eu já não suporto essa dor O meu coração já se calou Mas ainda te ama Eu já não suporto essa dor O meu coração já se calou O meu coração já se calou Mas ainda te ama Ei, mordão apaixonado Desce mais um aí Que hoje eu vou beber Até amanhã seu dia Esse seu sorriso me devora Eu só sei te amar Meu corpo te quer pra toda hora Minha vida é te amar Eu já não consigo viver sem você Tá tão complicado te amar sem te ter Isso não é sonho Isso é um pesadelo Faltando seu cheiro Faltando seu cheiro Seu corpo em mim Abre as portas e me beijo toda hora Quero te encontrar Ver se não demora Quero muito esse beijo Quero te amar Eu já não consigo viver tão sozinho assim Eu quero ser marido dessa mulher Dessa mulher que me atrai Eu já não suporto essa dor O meu coração já se calou Mas ainda te ama Eu já não suporto essa dor O meu coração já se calou Mas ainda te ama Simbora Simbora! Essa é o oferecimento do meu toque antir Simbora sim! Átila e Mateus, botando pra fé Chama meu vaqueiro Essa noite eu quero lhe entregar Todo meu amor, eu quero lhe dar Já passou da meia-noite, eu tô aqui Não penso mais em nada porque eu só penso em ti Volte e vem ficar comigo amor Eu estou sozinho e preciso do teu calor Volta que eu quero lhe entregar o amor Eu guardei a vida inteira, eu lhe dou, lhe dou, lhe dou Lhe dou, lhe dou, lhe dou, lhe dou, lhe dou, lhe dou Volta meu amor Volta meu amor Volta meu amor Eu lhe dou, lhe dou, lhe dou, lhe dou, lhe dou, lhe dou, lhe dou Essa noite eu quero lhe entregar Todo meu amor eu quero lhe dar Já passou da meia-noite eu tô aqui Não penso mais em nada porque eu só penso em ti Volte e vem ficar comigo amor Eu estou perdido e preciso do seu calor Volta que eu quero lhe entregar o amor Que eu guardei a vida inteira Eu lhe dou, lhe dou, lhe dou, lhe dou Lhe dou, lhe dou, lhe dou Eu aqui em casa e você no frevo Tomando toda até de manhã cedo Beijo ninguém mas todos te beijou Naquela festa Avisa ela que eu vou descontar Que as amigas dela eu vou pegar Nem tô citando aquela tal Gisele Uma delícia Fui fiel, fui o homem da casa Mas não valeu a pena te amar Te amando e você na balada Pagando de linda, de doida Avisa ela que eu vou descontar Que as amigas dela eu vou pegar Eu tô falando é da tal Gisele Manu e Marcela É, agora eu que vou cair no frio Vou pegar tudo até de manhã cedo E pra galera tudo eu vou gritar Tô nem aí pra ela Vê se me esquece, vai te ferrar Tô beijando na boca Tô beijando na boca Eu tô na balada Tô beijando na boca Eu tô na balada Tô beijando na boca Eu tô na balada Tô beijando na boca Tô beijando na boca Eu tô na balada Tô ligando pra nada Eu tô na balada Eu, aqui em casa e você no frio Tomando todas as três de manhã cedo Beijo ninguém, mas todos te beijou Naquela festa É, avisa ela que eu vou descontar Que as amigas dela eu vou pegar Nem tô falando é da tal Gisele Delícia Fui fiel, fui o homem da casa Mas não valeu a pena te amar Te amando e você na balada Pagando de linda De boca Avisa ela que eu vou descontar Que as amigas dela eu vou pegar Eu tô falando é da tal Gisele Mano e Marcela Agora é eu que vou cair no frio Vou tomar tudo até de manhã cedo E pra galera toda eu vou gritar Tô nem aí pra ela Vê se me esquece Vai te ferrar Tô beijando na boca Eu tô na balada Eu tô na balada Vê se me esquece E vai te ferrar Tô beijando na boca Eu tô na balada Eu tô na balada Tô beijando na boca Eu tô na balada Beijando na boca, eu tô na balada Balada, balada, eu tô na balada Tô beijando na boca, eu tô na balada Beijando na boca, eu tô na balada Não tô ligando pra nada Chão no piseiro, isso é arte de Mateus Simbora meu tecladinho, essa cara de pau Atila e Mateus, botando pra buer Tô indo embora, pra não mais voltar Tá decidido, eu sei que você ama e gosta de mim Tô indo embora, eu não vou voltar Tá tão difícil ver você com ele e eu não poder te amar Você pensou que ia viver a vida toda me usando, usando ele e fugindo dos dois Tempo passou e eu cansei de ser usada, agora uso e vou deixando você pra depois Foi assim que você fez comigo Agora é minha vez contigo Foi assim que você fez comigo Agora é minha vez De te fazer sofrer, de te fazer sofrer De te fazer sofrer De te fazer sofrer, de te fazer sofrer Quantas vezes te expirei, mas você não tava lá Contei as horas, os minutos louco pra te encontrar Mas você não apareceu e agora estou assim Você na sua, eu na sua, eu na minha, mas você não tá em mim Foi assim que você fez comigo Agora é minha vez Foi assim que você fez contigo Foi assim que você fez comigo Agora é minha vez De te fazer sofrer, de te fazer sofrer, de te fazer sofrer Foi embora Pra não mais voltar Tá decidido Eu sei que você ama ele e gosta de mim Tô indo embora Eu não vou voltar Tá tão difícil ver você com ele e eu não poder te amar Você pensou que ia viver a vida toda Me usando, usando ele, curtindo os dois Tempo passou e eu cansei de ser usado Agora eu uso e vou deixando você pra depois Foi assim que você fez comigo Agora é minha vez Contigo Foi assim que você fez comigo Agora é minha vez De te fazer sofrer, de te fazer sofrer, de te fazer sofrer De te fazer sofrer, de te fazer sofrer De te fazer sofrer, de te fazer sofrer Falando de amor, a de Lima, Deus Átila e Matheus, botando pra moer Simbora, isso é Átila e Matheus, idioma dos teclados Cachorro da night, chega pra cá garoto É isso aí, Átila e Matheus, chama o que é sucesso No som meu tá tocando Átila e Matheus Eu sei você aqui do lado, eu choro, tá escutando de alma dos teclados Eu me pergunto onde você tá Te procurando, tô de bar em bar Da canta seca, meia empoeirada Não como nada, só comendo água Será que você ainda pensa em mim? Tem noites que eu não consigo dormir Apaixonado e você aí de mão em mão Mulher não gosta de quem dá valor O que eu tenho é só o meu amor Se não te serve eu vou botar pra tocar no paredão Bota, átila e Matheus, eu quero escutar Se tô com o cachorrão começo a chorar Meu vida é só bebendo e fumando sem parar A vida que eu levo é de mal a pior Amigos comentando que é de fazer dó Meu caso é complicado e só ela é a solução Bota, átila e Matheus, eu quero escutar Se tô com o cachorrão começo a chorar Minha vida é só bebendo e fumando sem parar Sem parar A vida que eu levo é de mal a pior Amigos comentando que é de fazer dó Meu caso é complicado e só ela é a solução Simbora cachorrão, tá bom joão Homem é bom Arrocha, átila e Matheus Botando pra mulher O som é estourar No som meu tá tocando, átila e Matheus E sem você aqui do lado Eu choro escutando de uma dos teclados Eu me pergunto onde você tá Te procurando, vou de bar em bar Da tata seca, meio empurrada Não como nada, só comendo água Será que você ainda pensa em mim? Tem noites que eu não consigo dormir Apaixonado e você aí de mão em mão Mulher não gosta de quem dá valor O que eu tenho é só o meu amor Se não te serve eu vou botar pra tocar no paredão Bota, átila e Matheus eu quero escutar Se tô com o cachorrão começo a chorar Meu vida é só bebendo e fumando sem parar Meu caso é complicado e só ela é a solução Bota, átila e Matheus eu quero escutar Se tô com cachorrão começo a chorar Minha vida é só bebendo e fumando sem parar, sem parar A vida que eu levo é de mal a pior Amigos comentando que é de fazer dor Meu caso é complicado e só ela é a solução Tchau Tchau